Este foi o canto da Patijoeneas faciata ou pomba de coleira branca Uma espécie localizada somente no estado de Rondônia E em alguns países da América do Sul e América Central Possui em torno de 33 a 40 centímetros de comprimento Sua alimentação consiste em frutas, sementes e pequenos vertebrados Até a próxima, tchau, tchau Tchau